Música Ministra Saúde, La Contente, o Diretor do Serviço, Saúde do Município, Ainaro, no Seficentro Saúde, Tamba, La Marca, Presença e a Ceremonia, Entrega, Equipamento, Saúde, Rússia, OMS. Ministra Saúde, La Contente, o Diretor do Serviço, Saúde do Município, Ainaro, no Seficentro Saúde, Tamba, La Marca, Presença e a Ceremonia, Entrega, Equipamento, Saúde, Rússia, Organização Mundial, Saúde, Rússia, Observa, Most, Fato e Serviço, Aparafuma e a Centro Saúde, Município, Ainaro. O DTHT tem cargo da Sofia Sira, tem que marca a presença e a Ceremonia, Entrega, Equipamento, Saúde, NB, oferece Rússia e parceiro Sira, onde é tudo a responsabilidade do Equipamento Sira. A gente tem uma ajuda. A gente tem um parceiro, a gente tem um diretor, a gente tem um chefe. E a gente tem que fazer isso. A gente tem uma atenção, a gente tem um irmão. A gente tem responsabilidade. A gente tem, a gente tem uma responsabilidade. e não tem que ser uma responsabilidade. Os vírus são as pessoas que não precisam. Por isso, o vírus não se torna. Mas o vírus não se torna. A gente tem que fazer tincelos. A tincelos não precisam. A gente tem que ter uma responsabilidade, mas a Sansa não tem que ir. Então, o administrador, o administrador, o administrador, o administrador, O meu trabalho que eu não foi. Nós não tínhamos vontade. Nós não tínhamos a vontade. Nós não gostamos de falar um pouco. Vá para a roupa. Estão a roupa, não, não, nós não. Nós não tínhamos a roupa. Nós estamos a reposição do programa. Nós tínhamos a roupa, e nós tínhamos a roupa. a presença também ali em Ruma, pronto, compreendido, né? É bem importante ter tido isso em minha presença, então, a gente vai estar bem, mas e também fazer o senhor com o apoio. O ministro do município, Inarro, agradece para a representante da OMS e do Timor-Leste, no Ministério da Saúde, também facilita o equipamento da saúde do centro da saúde e do município reféria. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor e a administração do município. E o senhor, agradecemos a sua excelência e a facilidade de ver o início do lançamento a minha sentença, a sua área de dia, obrigado para a sua excelência e a força a honra da minha ser o desenvolvimento internacional e a sua completa a sua município e a sua prestígio. Além de nem, ministra Saúde e Moço suporta e resa na Polícia Nacional Timor-Leste, a sua apoio no colabora com o Ministério da Saúde, a sua controla no rapar a fuma e no município, Inarro. Lamberto da Silva e Fizinha Babo Zémen e a sua a sra. Obrigado.